Socorro geral! Socorro geral! Socorro geral! Socorro geral! Socorro geral! Seria o seguinte, o que vocês acham que ficou de pegado dessa história do Collera lá desde a educação? De 70 até agora? Então, desde 79 que o Collera começou, o Collera sempre foi uma banda que procurou fazer o diferente. Então, nós nunca, assim, apesar de a gente ter influência de uma série de bandas de fora, nós sempre procuramos ter a nossa própria história, passar nossa mensagem, nos importando com o que os outros pensaram, entendeu? Então, a gente sempre, nunca nos importamos, assim, a gente teve uma época que era muita violência em São Paulo e a gente fazia música de Pela Paz em todo mundo, sabe? Em 88, no meio de 88? É, já nos anos 80, né? Já nos anos 80, né? Então, a gente procurou sempre passar essa mensagem, não Pela Paz mesmo, porque há muitos direitos humanos, a humanidade, então, sempre foi voltado para esse tipo de mensagem, né? É, a gente nunca seguiu rótulos, padrões... A gente seguiu, assim, a ideia do punk, mas uma maneira de se expressar nós, o próprio. É, a gente juntou pra som, a gente conhecia a Joaquim Santos, o discípulo de Little Fingers e The Clash, e criamos o som do Póler, o som próprio, o som nosso. Copiamos, sim, claro, a gente copiou os caras pra poder conseguir fazer o nosso próprio som. E, assim, em termos de... e as mensagens, além do Pela Paz e tudo mais, as músicas do Póler sempre foram pra, assim, não ficar falando, ah, esse governo é isso, esse governo é aquilo, porque o sistema é isso mesmo. É, quem é o culpado pelo governo ser o que o governo é? Não é o governo, são as pessoas. Porque as pessoas não copam, as pessoas não vão atrás, as pessoas são acomodadas. Então, depois do Pela Paz, as músicas passaram a ser mais direcionadas para as pessoas, não para o governo em si, o sistema em si, militares ou qualquer coisa, para as próprias pessoas. Porque são as pessoas que deixam que as coisas aconteçam, são as pessoas que deixam que as suas cabeças sejam transformadas de maneira que elas ficarem fáceis de serem dominadas. Então, o culpado de tudo é o povo, o povo é culpado. Então, as músicas do Póler passou a ser a cobrar, passou a cobrar a responsabilidade do povo. Todo mundo é responsável. Não é só porque eu tenho um governo, o governo vai fazer tudo pra mim. Não, não é assim. Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer. É a questão do Faça Você Mesmo, né? A gente levou o Faça Você Mesmo de uma maneira que, nas letras, a gente passou a colocar, meu, se você não fizer pelo menos uma coisinha, você não vai poder cobrar nada de ninguém. Tá? Não adianta ficar de braço cruzado esperando que os outros vão fazer pra você e não querer nada. você não, 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 você joga o seu lixo na rua, você faz N mil coisas erradas. Ah, não, mas o governo é culpado porque a minha rua deu enchente. Só que aqueles sofá, geladeira e o carambaquato que você jogou na rua, você esqueceu. Ah, você fez a sua cagada. Você tem que ter consciência pra não fazer, né? Se cada um tiver essa consciência de não fazer a cagada de jogar o sofá no piozinho, no córrego, no carambaquato, não precisaria ficar cobrando o governo pra ficar nem dando. Porque a gente vê assim, o Brasil inteiro e principalmente São Paulo. São Paulo o pessoal reclama muito. Só que todo dia você passa lá, a prefeitura vai lá, limpou, corre. Eu também não defendo o prefeito nenhum, o governo nenhum. O cara fica todo esse fogo. Não é assim. A prefeitura vai lá, limpou, que ele corre. No dia seguinte tá cheio de sofá, geladeira, fogão, máquina de lavar, guarda-roupa. Pô, Gabriel, aí o que você quer? Aí enche, entope o rio. Enche a sua casa de água, aí o governo quer culpado? Não é, você que é culpado não jogou, pô. Você que viu o seu vizinho jogando e falou, pô, meu, faz isso, cara. Você vai jogar isso aí, vai parar no coisa ali, vai entupir e eu vou me fuder. Ninguém fala isso. Todo mundo, ah, o cara jogou? Se o cara jogou, também não jogaram. E isso através do canal que atinge diretamente as identidades. Vocês sabem que vão botar aí umas três gerações, eu acho que umas três gerações, já escutam o cólera de se colocar na galera. E eu particularmente posso falar, a primeira vez. Hoje nós fazemos quatro, uma exposição de direitos humanos da Machado Fluminense. A primeira vez que eu li a declaração universal do tempo, foi no encarpe do Desculpa Você Particou. Desse legado foi mesmo mudar um pouco essa ideia do punk só do reclamar. É, não é só você reclamar. Uma coisa mais objetiva. Não, mas muitas, muitas pessoas assim, principalmente fãs do cólera, tiveram acesso a esse, a direitos, através da internet. Na época de internet, na época de pessoas saem jornal, a televisão, a televisão, a televisão, a televisão, a televisão, a televisão. E também foi comentado agora, direcionar a lenta para uma questão mais subjetiva. Não falo de juventude porque, né, no primeiro momento era mais óbvio. Isso é outra geração, mas até hoje ainda é muito voltada para a juventude. Muita galera que é ouvido professora de escuta som, né, ainda recorre e acessa as músicas que vocês escreveram ainda lá em 79, 80, 82, 85, 90, né. Então, o legado é isso. Até nos outros vídeos, viu, senhor? Deixa eu ver. Deixa eu ter em paz. Aliás, é uma dica assim. Eu sou fã, isso influenciou muito. Mas várias vezes utilizou até, dentro de fora, pra fora, a postura, a mensagem, pra desmistificar. Agora, voltando ao papo de vocês, a Band C, daqui pra frente, né? O que vocês pensam em fazer com esse legado que ficou aí? Que vocês pensam em tocar o core daqui pra frente? Porque eu acho que acabá-lo pode, né? A gente não tem uma definição ainda com relação a isso, ao futuro da Band. Mas a gente tem uma definição bem clara, que é o que fazer com um legado. Eu acho que a gente tem que continuar divulgando isso de uma forma ou de outra. Tem todos os discos que vão ser todos relançados. Vai sair agora aí os CDs. Toda a obra que pode ser relançada. A gente tá lançando um DVD. Agora, relançamos essa semana o DVD de 20 anos. Em março, provavelmente, deve sair o DVD da homenagem que nós fizemos em São Paulo. Com a participação de nomes importantes lá em São Paulo. E em março, esse DVD, em abril, a gente tá lançando o CD, o DVD histórico. Além de tá lançando também, ou relançando já, o Pela Paz, com sete músicas regravadas. Nós regravamos no começo do ano de 2011. Então... Assim... Correto. Correto. Nós estávamos terminando a mixagem. Regravamos sete músicas. Muito boa a gravação, mudando uma qualidade. Infelizmente... O que vocês têm material gravado seria esse... Infelizmente, né? Porque nós estamos com um disco... De mais material, assim, que tá pronto ali pra sair, tem esse. Aí teve o material que a gente tava fazendo. Esse daí não tem coro. Nós estávamos preparando o disco A Corte A Corte A Corte. Que tem 14 músicas prontas. Inclusive, dessas 14 músicas, é uma ópera. Com cinco partes, né? Uma ópera que já tava concluído, já o trabalho. Da produção. Aí a gente já ia entrar em estúdio, tava pra deixar agora... Começo do ano. Agora a gente tá entrando em estúdio pra tá gravando. Infelizmente, nós não tivemos que concluir esse trabalho fantástico. A gente ainda não tá definindo o que nós vamos fazer com esse material. Que a gente não pode deixar se perder. São 14 músicas. É... Uma produção bem bacana. Vamos ver, né? Bem, no mais, a gente queria agradecer a vocês dois. Porque se hoje, aqui na Baixada Fluminense, existe um movimento, uma instituição de direitos humanos, É porque vocês ousaram fazer um som lá, mais de 30 anos atrás. Né? Então, assim, é... Como... Quando eu entrevistei o Hedson no show de Nova Costa, em 2006, Eu falei assim... Isso era o comecinho da nossa instituição, pra Concalvo. Eu falei, ó... Eu sou um dos monstrinhos que você criou. Né? E a gente vai ao Concalvo e já vi que outros não os sintam. Aquele cara que não fica mais reclamando. Ele vai pra lá e mete o mistério burro. Ele fica mais naquela... Ó, a vida é terrível. Não. Tá incomodando, ele vai pra justiça. Ele procura o direito dele. E é... Que é o princípio nosso. E surgiu... É... Diretamente... Da iniciativa de vocês que... É... Que é o poder, a influência da militância, da postura. Não, são várias. São várias bandas. Então, esse que ficamos nesse momento. É... Eu acho que sim. Temos o... O legado, cara. Pra ser sincero. Quando a gente começou, nunca imaginei que fosse chegar até onde. E não somente quando a gente começou era... É... Vamos fazer banda, vamos participar, vamos tocar, vamos tá. Então vamos. Começamos, cara. Vamos fazer e tal. Nunca imaginei que fosse chegar até onde chegou. E... E... Assim, vai... Não é uma banda durar, mas... Durar e ter... É... E você ter um... Você ver a resposta disso em tudo. E... Nos últimos 30 e... Vai dando... Nos últimos 30 e poucos anos do punk rock, as pessoas vão falar... Ah, tá. Punk... Ah, tá. Cabelo moitano, cabelo espetado, roupa de revite... Cara, só que se você for ver a história da sociedade aqui, tá? Quer dizer, aqui no Brasil. Da sociedade, muita coisa já mudou. Com o punk. Tá? Pra... O país não virou punk. Mas... Muita coisa já mudou. Tá? Ó... Ofensivo, agressivo, não sei o que. Hoje... É moda. O cabelo moicano, hoje em dia todo mundo usa. É sertanejo, chaparro rodeiro, jogador de futebol... Todo mundo usa. E são coisas que você fala... Não, mas é bonito que é moda. Não, mas pera aí. Há 30 anos atrás, negão, era porrada que você tomava só por ter o cabelo desse jeito. Você era parado por tudo quanto é viado. Se tivesse 10 viaturas na voa que você tava passando, você ia ser parado pelos 10. Aqui, hoje em dia, virou moda. Só que é uma moda assim. É diferente? É. Mas estão usando. A sociedade adaptou isso ao seu dia a dia. E fora isso, a parte legal das coisas. Na época que se começou, você protestava contra o governo por causa disso, daquilo, daquilo militarismo, tudo bem e tal. Mas, hoje em dia, apenas as pessoas brigam pelos seus direitos. Não é o país inteiro ainda, porque ainda está dominado por um poder ainda sem controle. Mas, uma boa parte da população, hoje em dia, o cara sabe. Eu tenho meus direitos, eu vou atrás, eu não quero saber. Vamos encerrar então. Obrigado. São coisas que têm que ser ditas de verdade. Tchau, tchau.